É isso aí, meus amigos! Olhem só que maravilha que eu encontrei no garimpo. Uma moeda de R$ 20,00 do ano de 1823, letra R. Essa moeda aqui, infelizmente, o antigo dono limpou. Olhem só. A pátina dessa moeda deveria ser linda, linda, linda. Mas, infelizmente, ela foi limpa. Ou seja, desvalorizou a peça, né? Mas está ótimo. Minha primeira peça de cobre, viu? Meu amigo Elias que arrumou lá no ferro velho dele. Do ligeirinho. Essa peça era do ligeirinho, lá do ferro velho do Elias. Muito top, né? Mas pena que foi limpa. Tenho mais algumas aqui que eu peguei lá, mas não são de cobre, não. Até mais, meus caros!